Salve, salve meus aliados do Brasil! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês como salvar uma música aqui do Audios, essa nova plataforma aqui, cara, que tá sendo muito usada aí pelos artistas, pelas gravadoras, etc e tal. Mano, é o seguinte, atualmente hoje aqui no dia 8 do 4 de 2021, não existe nenhum método para você baixar a música diretamente do site, porém eu tenho uma solução muito interessante aqui para vocês, tá? Vocês vão instalar essa extensão aqui que chama Chrome Audio Capture, aqui no seu Chrome, tá? Aí ele vai aparecer aqui essa bolinha aqui do lado, tá vendo? Esse gravadorzinho, cara? E é muito simples, você vai vir aqui, da música que você quer gravar, você vai dar um play nela, tá? E você vai abrir aqui o Chrome Audio Capture, ele tava até salvando aqui, tá? Aí você vai, ele vai gravar, tá? Você vai ter que ouvir em tempo real aqui o som, ok? E depois você vai usar um editor aí de áudio da vida para cortar alguma sobra, tá? Um soundforge da vida, um programa de edição de áudio, tá? Vamos fazer aqui o teste, você vai dar um play no som e depois você vai dar aqui um Start Capture. Vamos dar o Start Capture aqui em primeiro e dar o playzão aqui nesse som, vamos ver. Deu um pause aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem um tempo aqui, ó. Ele vai voltando aqui, acho que acredito que são 20 minutos. Aí você vai dar aqui um Save Capture. Aí ele processou aqui, Save Capture. Aí eu vou salvar aqui no Downloads, tá? Vamos ver se funcionou aqui. Showing Folder. Tá aqui, ele vem com nome, Open. e ele gravou com uma boa qualidade, viu? Em 192. Porém, você consegue aqui, vamos voltar aqui, clicando com o botão direito aqui, Options, você consegue configurar ele para gravar em Wave também, tá? Eu vou deixar em MP3, porque ele não vai vir em Wave original, né, mano? E como eu falei aqui, por exemplo, aí você vem aqui com o Soundford da vida, né, cara? E você vem aqui e corta as rebarbas aí do som, tá? Se for o caso, entendeu? E já era, ó. Já vai estar salvo aqui, cortadinho. Então é o que tem para hoje, tá? Não existe nenhum plugin por enquanto. Se você conhece algum plugin aí, cara, ajuda a comunidade aí nos comentários. Coloca o link, o nome desse plugin aí, para a gente estar baixando diretamente, porque eu testei mais de, cara, os fodões mesmo, que baixam de qualquer site, não funcionaram. Tem que ter um específico aí para baixar aí do Audios? Não tem. Mas esse é um bom esquema, tá, mano? Pelo menos dá para você curtir uma sonzeira aí no seu celular, no seu notebook. E é isso aí, espero ter ajudado vocês. Tamo junto, é nóis!